Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar mais uma aula de história, destacando o período do Renascimento em relação à arte. As artes foram os principais meios pelo qual o Renascimento se difundiu, principalmente na arquitetura. Foram feitos grandes projetos que diferenciaram bastante do que era promovido na construção de catedrais góticas da Idade Média. Outro ponto se discutido na pintura e a arte renascentista se destacou pelo uso da perspectiva, que é também utilizada nos princípios geométricos e matemáticos para as obras. A perspectiva permitia, por exemplo, melhor percepção do espaço e profundidade nas pinturas, o que não era feito nos quadros medievais, destacando maior realismo. Outro aspecto característico do período renascentista foi justamente o uso de diferentes tonalidades, como vocês podem observar nesse quadro da Mona Lisa pintado por Leonardo da Vinci. A tonalidade, claro e escuro, em algumas partes ficam mais claras e outras mais escuras. As sombras conferem maior realismo aos aspectos dos quadros que destacam elementos de preferência do artista. O individualismo também marcou o Renascimento, foi importante para a valorização dos autores e das obras de arte, aspecto que não era tão ressaltante na Idade Medieval. A pintura renascentista produziu o ideal de beleza, que marcou o pensamento dos europeus no século XV, podendo os artistas marcarem seus quadros com assinaturas e outros símbolos da vontade deles. Outros grandes nomes, além de Leonardo da Vinci, pode ser mencionado como os artistas italianos, pintores, escultores, que vou destacar neste momento. Um dos grandes nomes que se destaca é Sandro Bocelli, com o Nascimento de Vênus e a Primavera, o quadro que está em destaque neste momento. Pietà, também com obra exclusiva de Michelangelo, além da criação de Adão. Rafael Sáncio é outro que se destaca nesse período do século XVI, a transfiguração e escola da arte, e também a deposição de Cristo. A ciência ganha espaço durante o período do Renascimento, destacando a valorização, fez com que o Renascimento fosse também um período de importante avanço no espírito investigativo europeu. Várias descobertas que abrangiam a medicina, a astronomia e a física, apenas para citar algumas dessas áreas, é claro. Durante a Idade Média, a Igreja defendeu a ideia de que a Terra seria o centro do Universo, o geocentrismo, como todos os outros astros girando ao redor, em órbitas circulares. No entanto, o polonês chamado Nicolau Copérnico, produziu uma obra que defendia a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, o heliocentrismo, que significa Sol no Centro. Um dos leitores da obra de Copérnico foi o cientista Ariano Galileu Galilei, que aperfeiçoou o telescópio e procurou demonstrar a análise sobre o heliocentrismo. Observando o céu, Galileu verificou que a superfície da Lua não era lisa, como se pensava. Outras observações de Galileu fizeram com que fosse acusado de heresia pela Igreja Católica, que não aceitava o heliocentrismo. Diante do Tribunal de Inquisição e da ameaça de morte, Galileu renunciou às suas ideias e passou a ser vigiado. Suas obras não puderam ser publicadas. James Kepler defendeu que os planetas não giravam em torno do Sol de forma circular, mas elíptica. Na medicina se destaca Iandé Versalhes e Miguel de Servet. Versalhes foi um dos primeiros estudiosos da anatomia a praticar a discercação de cadáveres. Já Servet foi um dos estudiosos da circulação sanguínea, cujo tema foi aprofundado posteriormente por William Hoover. O desenvolvimento da ciência rendeu também muita influência das invenções chinesas e árabes, que foram fundamentais para as navegações que ocorreram no período. E é importante lembrar que a cartografia, isso é, um estudo da produção de mapas que também progrediu nesta época. A literatura durante o período do Renascimento também teve seu espaço. Importantes obras também foram produzidas. Em Portugal, a literatura renascentista pode ser vista principalmente nas obras de Gil Vicente e Luiz de Camões, como, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno e a segunda que ficou conhecida como Os Lusíadas. Na Inglaterra, um autor muito importante foi o William Shakespeare. Ele produziu um dos mais importantes livros e peças de teatro que se tornaram mundialmente conhecidas, uma delas, Romeu e Julieta, uma história de amor que se passa em uma cidade italiana. Na Espanha, o principal nome é Miguel de Cervantes, o autor da famosa obra Don Quixote. O impacto dessa nova mentalidade se fez sentir na Igreja Católica, que perdeu grandes influências abrindo caminho para o movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante.